Desculpe amor, desculpe Amor, você não pode rir, você não pode gritar E você acabou de dar um grito É, doeu o sentido Então para Desculpe amor, desculpe Desculpe amor, agora foi só para atrapalhar Desculpe Amor, você está me fazendo rir, eu não faço rir Desculpe amor, agora é Não me bate amor Vai ficar tudo bem Amor, você está me fazendo rir Gente, a gente é assim, ó, eu e o Vitor Hugo, nós dois, somos duas crianças gigantescas. Só que por um erro do universo, a gente tem dinheiro, porque a gente trabalha. E a gente trabalha, na verdade, bem no horário que vocês estão se divertindo. Porque a gente trabalha sábado e domingo. Então, esse dia que vocês estão em casa ou estão trabalhando, a gente... Fazendo merda! Ai, que alegria. Eu tô tão feliz em não almoçar pra comer pipoca. Sendo que depois da pipoca a gente vai jantar. Porque a gente é dois fofos. A gente vai assistir o Homem-Formiga. Que eu não vi o trailer, então na minha cabeça é uma pessoa que come muito doce. Olha só, bando de puta. Falando nesse assunto de que é o trabalho e vocês se divertem. Sexta-feira estarei aonde? Porto Alegre! Então, tu que mora em Porto, vai lá me ver, tchê. Me leva o chibarrão pra enfiar no meu cu. É, não, não faça isso, mas vai lá me ver. Gente, que frio é esse? Eu tô acordada faz tempo, mas eu não consigo sair da cama. Tá muito frio. Tá muito frio. Obrigado.